Nordeste. Viver é viajar. Na manhã do dia 2 de agosto, foi um dia especial para o Expresso Nordeste. A Expresso Nordeste, que há muitos anos presta serviço aqui no município e na região, veio apresentar seis novos ônibus, um dos mais modernos. É um prazer nós estarmos aqui, em nome do Expresso Nordeste, apresentando a nova frota do Expresso Nordeste, ano 2017. Esses carros são os carros de lançamento, os primeiros fabricados na carroceria Comil. Ele é um carro diferenciado, é um carro totalmente leito, 47 poltronas leito. Vai estar passando aqui para o Assis, eles fazem a rota Toledo-Campinas, passando todo dia aqui pela volta das 16h05. Então é um carro totalmente leito, onde nós oferecemos com preço de convencional. Não tem adicional nenhum por ser leito. É questão de segurança, é um dos mais seguros hoje fabricados no Brasil. É um carro que disponibiliza para você assistir filme, acesso em Wi-Fi, você consegue acessar, fazer o login. E acessar uma grade de filme de 40, 50 filmes, você pode escolher o filme que você queira assistir no seu smartphone. Samuel, você falou que o preço não tem diferença, é o mesmo preço convencional? Isso, o nosso objetivo é cobrar o preço que nós vinha cobrando dos carros executivos, que são os convencionais executivos, e já para emigrar para o carro leito na linha Toledo-Campinas, no mesmo preço do convencional. Não tem adicional nenhum por essa qualidade, por essa frota ser nova, não estamos cobrando esse adicional. Além de Toledo-Campinas, quais outras linhas que vão fazer por aqui, por perto? Fazendo Moarama, Florianópolis com esses carros aqui. E uma vez por semana saindo de Jesuítas a Florianópolis também desse carro aqui. E o carro que sai de Marechal Cádio do Rondão, que vai para Santa Catarina, ele não passa por assim, ele passa por Toledo? Isso, daí temos o Marechal São Paulo, que é por Toledo. Então daí nós temos o Toledo-São Paulo, que fica mais próximo aqui para São Paulo, em Toledo. Depois nós vemos Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Assunção, que passa por Foz do Iguaçu, Cascavel, também para Florianópolis. Também com essa frota nova. Toda essa frota que está chegando agora, tudo para atendimento de preço de convencional. Não tem nenhum adicional em cima das tarifas. Olha, eu quero desejar que o pessoal de Assis, que venha conhecer, veja os nossos horários na agência. Estamos disponíveis, estamos para melhor atender. O telefone nosso da matriz é 4435184000. E estamos parabenizando a todos aí, em nome dos Pestas do Nordeste, e que essa frota é para atender os nossos clientes, o pessoal que deseja conhecer os nossos carros, viajar conosco e viver é viajar. Nordeste. Viver é viajar.